Vigilhão da Celebra em Volta Redonda Maravilha, se você pode, libere um bralo de glória Porque ele está aqui neste lugar, meu irmão Tem cheiro dele aqui, tem resposta Ele está passando aqui Não perca a oportunidade E toque na orla do mestre Tem presença forte dele aqui nesta madrugada E eu tenho um recado pra te falar Enquanto você louva, ele está andando e trabalhando Enquanto você canta, ele está quebrando cadeias Enquanto você louva, ele vem andando E cada passo dele, cadeias vão quebrando Enquanto você louva, ele vem trazendo O bálsamo que sara e acalma o vento Se você adora, ele não resiste Mas o céu é alegre, o coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dele aqui neste lugar Enquanto você louva, ele vem andando E cada passo dele, cadeias vão quebrando Enquanto você louva, ele vem andando Enquanto você louva, ele vem andando O bálsamo que sara e acalma o vento Se você adora, ele não resiste Mas o céu é alegre, o coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dele aqui neste lugar E em breve ele vem pra nos buscar Em breve ele virá pra buscar uma igreja Olha só Em breve o meu Senhor virá Me levará ao novo lar Novo corpo, novas vestes, novo hino No coral eu vou cantar Tristeza ali não haverá E o choro ele cessará No lugar da minha cruz, uma coroa de vitória Ele me dará Vem rasgando o céu de glória e muito poder O corpo transformado vamos receber O galadão e a herança é para quem me vencer Alfa, ômega, princípio e o fim Ele é o rei, o nosso Cristo, o Elohim Eu vou me preparar, pois aqui não vou brincar eu quero Junto com os anjos ao meu rei, glorificar E a herança é a maior promessa da igreja Aleluia Coisa boa está aqui mais uma vez em Volta Redonda Então, olha só Obrigado.